e sejam bem-vindos capricornianos como vocês estão meus amigos sejam bem-vindos para mais uma previsão para o signo de Capricórnio para o mês de maio de 2022 como vocês estão espero que bem espero que muito bem pessoal tô aproveitando fazer fazendo os vídeos nos formatos diferentes né e agora eu tô fazendo o primeiro vídeo no formato que eu chamo de astrologia no metaverso então astrologia no metaverso são vídeos nesse caso a gente vai fazer previsão usando uma realidade virtual de um jogo bem já já um pouco antigo né mas que foi pioneiro na realidade virtual pessoal então a gente vai usar aqui a leitura continua a mesma o mapa continuou mesmo mas eu vou usar aqui o cenário do jogo como como cenário enquanto a gente faz a previsão tá isso é porque eu tô com dificuldades técnicas pessoal tá e eu não tô podendo fazer no formato tradicional é peço que vocês tenham paciência né afinal eu meu canal ainda é pequeno né e eu ainda não posso investir muito no canal e tal mas é isso o mapa é o mesmo mapa vale tá só vamos aqui para ilustrar é tão beleza é o Capricórnio saiu aqui um ascendente em escorpião que é regido por Marte né Marte está na sua casa 5 na casa 5 casa 5 vamos tirar a música aqui tem paciência aí pessoal negócio novo mas interessante ó vamos pegar um avião e a gente deixa o avião voando enquanto a gente fala casa 5 já na última leitura tinha falado uma questão de bom carma retornando para você né Capricórnio então o que eu entendo é que tá seguindo nessa energia você ainda tá colhendo os frutos de um bom carma tá é tem alguns empecilhos relacionados talvez com carreira com chefe alguma coisa assim tá saiu uma uma quadratura por aqui o regente da 10 na verdade tá na tá ali na 6 e a lua também tá mas isso daí vai se resolver vai se resolver vai se resolver nessa energia desse bom carma que você tá tendo tá colheita de de boas ações suas pessoas que podem ser inclusive de outras vidas né não necessariamente dessa vida aqui mas pode ser dessa vida também aí uma coisa tá muito legal questão de parcerias tanto parcerias sociais quanto amorosas tá então para quem tá solteiro muita chance aí de encontrar alguém tá encontrar um relacionamento é possibilidades é lugares que tem a ver com energia que talvez você possa encontrar essa pessoa ter mais chances é cursos que você faça estudos estudos espirituais estudos comuns é coisas como a faculdade cursos da graduação também tem coisas relacionadas aos hobbies tá ea simplesmente é né coisa ligada relacionamento sair né sair aí para se envolver e tal é flertar sei lá falar com os seus as pessoas que você conhece tem interesse e tal né tá uma uma fluência bem bacana com relação a isso tá só estabilizar esse avião aqui deixa ele voando aqui opa é beleza então vou mostrar o mapa aqui pra vocês vocês não conseguem ver não é só eu consigo ver então enquanto estamos ali voando agora vou deixar aqui vamos ver melhor aqui muito bem então o regente do meio do céu da carreira está muito barulhento aí tá está nas seis tá isso pode ser bom principalmente para quem trabalha com área de saúde e medicina tá isso daí é bom é bom mas pode haver alguma dificuldade relacionado à rotina ou talvez com funcionário ou colaborador gente que trabalha com você tá mas a dica é seguir com o trabalho tá ter paciência paciência aí com as pessoas né e isso se resolve isso vai se resolver em parte em grande parte por esse bom karma que você tá desfrutando tá aí aí é nossa muito bom para quem tá estudando algum assunto espiritual viu essa conexão aí de escorpião com escorpião com a casa 5 aí com júpiter ali também júpiter tá regendo a casa 5 também pessoal sorte para investimentos investimentos é é especulativos jogo é opa quase batemos ali vou sobrevoar o mar um pouco para apostas pode dar alguma coisa boa tá regente da 2 na 5 regente da 2 na 5 ó estão de financeiro financeiro vai vir bacana aí tá provavelmente para muitos de vocês é vai vir um uma questão financeira muito boa aí para alguns de vocês pode ser algo relacionado a aposta a investimentos especulativos coisas em que você investe sem saber exatamente se você vai ter retorno ou quanto retorno que você vai ter tá e e que mais bom regente da 2 do dinheiro tá na 5 é pode vir dinheiro relacionado a empreendimentos artísticos ou estudos que você tenha alguma coisa que você tenha estudado vamos ver tá saturno na 4 talvez algum karma alguma coisa ligado com família uma falta talvez um problema de comunicação com a família tá pode acontecer dentro do lar e e daí pessoal é problemas eventuais problemas né eu sempre digo boa atitude pensamento elevado manter a calma né e e também conectar né com sempre conectar com a espiritualidade independente da sua religião da sua crença pra quem não crê em no espiritual assim crê em é sabe que existe energia né energia provada né muita coisa da questão do como os pensamentos né as emoções é interferem com a com a energia e isso interfere com com tudo né com tudo na nossa vida com o mundo que nos cerca então buscar energias positivas positividade tá pessoal que mais bom questão de relacionamento muito favorecido tá então pra quem tá solteiro muito bacana muita chance muitos de vocês aí vivendo né aventuras amorosas talvez conhecendo mais uma pessoa né pra quem quer alguma coisa séria tá muito propício e pra quem já tem alguém momentos muito bons com o seu cônjuge com a sua esposa com o seu marido seu namorado sua namorada tá e isso vale também para as sociedades ó pode vir muitas coisas boas vindo de sociedades deixa eu dar uma olhada no negócio ali gente das sete nas cinco é gente das sete nas cinco é sociedade é muitas coisas boas é para se viver com relação a sociedade parcerias parcerias tanto de negócios quanto amorosas tá então tanto no teu relacionamento amoroso quanto nas suas parcerias de negócios ou outros tipos de parceria que você tenha tá é não sei se o karma bom também é das pessoas com quem você está envolvido tudo provavelmente seja grande probabilidade que seja mas o seu bom karma vai estar vai vai se manifestar também assim na nessas tuas relações tá que mais que mais é é muita coisa boa talvez parcerias com amigos bem abençoado em capricórnio bacana muito bacana pessoal gostaram desse passeio aqui de de avião o que vocês acharam é como estou com essas dificuldades técnicas eu tô tendo que ser criativo como em como fazer os vídeos né então é isso daí uma das maneiras que eu encontrei pessoal é isso é não se preocupem o mapa é o mesmo tá o mapa foi feito com o mesmo método a única diferença que ao invés de você tá vendo o mapa a gente vai vendo aqui uma paisagem que vai ajudando a pensar né a refletir e eu tô acompanhando o mapa né já mostrei aqui pra vocês aqui não dá pra ver porque tá escuro mas eu consigo ver ele tá pra mim ele tá iluminado aqui tá então é isso pessoal é espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like se não é inscrito se inscreve no canal veja também os seus outros signos signo ascendente a lua vênus tá e quem quiser consulta direto comigo ou fazer o seu mapa astral comigo ou também aula né eu tô com uma luna fixa tá muito legal tá me ajudando pra até pra mim montar o material que eu quero fazer aí uma apostila talvez um futuro livro mas você pode entrar em contato comigo pra aula ou fazer o seu mapa astral ou uma consulta pelo 41999602377 beleza repetindo 41999602377 e é isso pessoal vamos passar ali no meio da ponte pra finalizar Capricórnio muitas bênçãos muita luz no seu caminho tá continua aqui no canal junto com a gente as suas previsões mensais e outros conteúdos e nos vemos na próxima abraço ó vou até pular e falou